Então, olha aí, ó, dois talentos brilhando no telão do QVP. Gabriel Nascimento volta daqui a pouco, mas eu vou com Lara Linhares aí, cercada por produtos que também fazem parte da Cia Natalina, porque o Ibameto fiscaliza agora estabelecimentos para garantir a segurança e a qualidade dos produtos. Lara Linhares, muito bom dia, meu amigo. O telão é todo seu, com o seu brilho e talento. Obrigada, Cazé. Excelente dia pra você e pra todos que nos acompanham. Exatamente, eu tô numa delicatessen aqui no bairro de Brotas e, como você já falou, a gente veio acompanhar uma ação de fiscalização do Ibameto, o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade. Nessa época do ano, o Ibameto faz duas ações de fiscalização, para produtos natalino, em relação à segurança, pisca-pisca, e a fiscalização também de alimentos. Nessa ação de fiscalização, eles observam, por exemplo, o peso, a embalagem desses produtos. Vou conversar agora com essa equipe, pedir pra Robson Melo me acompanhar, e vou tentar conversar agora com Gildasio Rocha, que é o diretor de regulação de mercado. Fala pra gente, bom dia. Vou te pedir pra gente chegar aqui. Bom dia. O que é que tá sendo feito hoje aqui, Gildasio? O objetivo realmente é aferir, fiscalizar aí o peso, a embalagem desses produtos. Muitos deles, a gente sabe que vão ser utilizados aí na ceia que já tá chegando. Com certeza. Bom dia, Cazé. Bom dia. Bom dia a todos. O Ibameto é uma autarquia do Estado e um órgão delegado do Inmetro, para o consumidor ter conhecimento exatamente do que se trata. E, normalmente, nós estamos sempre vigilantes com relação ao consumidor, à defesa do consumidor. A fiscalização, normalmente, ela é feita de forma periódica. Nesse período de Natal, especificamente, a gente vem fiscalizar os produtos natalinos. Nós temos dois eixos. A área de segurança. A área de segurança é muito importante, porque trata-se das luminárias, tipo mangueiras, e os piscas-piscas, e os brinquedos. Normalmente, esses produtos, eles precisam ter selo do Inmetro, precisam estar com a idade... Garantia dessa segurança mesmo, né, Gildasio? Com a idade correspondente, na embalagem, o selo do Inmetro é uma característica importante para saber que o produto, ele passou por uma aprovação de modelo do Inmetro, e o pisca-pisca e as mangueiras, é muito importante a gente utilizar, verificar a questão da potência e a questão da tomada. Ou seja... E esses alimentos, né? É muito comum acontecer isso no manuseio desses produtos. Então, a fiscalização foi ampla, foram 90 ações feitas e regularidades muito poucas. É bom informar, Cazé, por exemplo, que a gente não fiscaliza o mercado informal, é só o mercado formal. E os gêneros alimentícios que são consumidos no período de Natal. O chester, o peru e os produtos... A ceia mesmo, né, Gildasio? Dá um balanço para a gente. Você falou que nessa parte, nessa fiscalização, dessas ações, que observam a segurança dos equipamentos que não foram constatadas grandes irregularidades. E nessa parte de alimentos? Faz um balanço para a gente. Nós fiscalizamos quase 300 produtos variados e nós encontramos, por incrível que pareça, um percentual muito alto de irregularidades. Em torno de 35%. É alto de Gildasio, esse percentual, nesse período? Com certeza. Principalmente no queijo reino. Porque a questão específica que eu devo mostrar para vocês agora, rapidamente, Cazé, é justamente na hora do consumo. O consumidor tem que estar atento exatamente na questão formal e na questão quantitativa. Por exemplo, esse produto vem de fábrica, esse aqui vem de fábrica, ele tem que ser recolhido uma amostra e levada para o laboratório. Normalmente, ele vem com uma quantitativa muito maior e é feito apenas retirada da embalagem, o peso líquido e tudo ok. É o peso líquido que importa nesse caso? Exatamente. E o aspecto formal, que são produtos produzidos pelo fornecedor. Ou seja, aqui é um panetone e aqui é uma... Aqui, ó. Você primeiro tem que pesar a embalagem numa balança de precisão. balança de precisão, você pesa a embalagem. Está vendo? Essa embalagem é pesada separadamente e depois você vem com o produto. E aí, no nosso sistema... É esse peso, né? É esse peso, menos a embalagem é que tem que estar na etiqueta. Ou seja, Cazé, é o peso líquido do produto, como ele está explicado. É o pulo do gato para o consumidor, é o pulo do gato para o consumidor. Ele precisa, primeiro, o exame que nós fazemos, ele precisa observar se no momento dele fixar a etiqueta, se de fato ele descontou a tara da embalagem. Isso é o mais importante que eu vou observar. Em relação ao queijo, Judácio, você chegou a fazer uma observação para a gente também, aferido isso, o peso, se a embalagem está de forma correta também para a segurança desses produtos. Por exemplo, no caso do queijo reino, aí a gente não pode fazer uma amostra porque nesse momento não temos aqui, mas o queijo reino, ele vem com aquela embalagem, onde vem escrito o valor, o peso da embalagem. O produto está dentro, mas o peso da embalagem está fora. Quando chega no estabelecimento, vocês verem essa etiqueta que é colocada pelo distribuidor. Ou seja, observar se no peso da embalagem, no produto com o peso da embalagem está escrito, se está correspondente ao desconto da etiqueta que ele vai afixar. Esse aqui é o grande, e ultimamente na região metropolitana, anteontem, nós visitamos um estabelecimento que tinha uma diferença de quase 200 gramas. Nossa, na hora do peso anunciado. Você tem um produto como o queijo reino, que é uma dificuldade para se comprar. Em torno de 100 reais, com 200 gramas de desconto, o prejuízo é em torno de quase 30 reais de diferença. Então, é importante ser observado isso. Está vendo, né, Cazé? É uma conta rápida aqui que ele faz para a gente. A gente já tem noção desse prejuízo aqui, nessa delicatessen. A equipe entrou aqui um pouquinho antes do nosso programa começar, mas não foi constatada nenhuma irregularidade, né, Judácio? Até o momento. Graças a Deus, nesse momento aqui, a gente está tudo dentro da... Porque tem uma margem de tolerância. Outra coisa que é importante, os canais de denúncia. Cazé, é importante que o consumidor, ele possa utilizar os canais de denúncia. Ele não será identificado. Tem o nosso 0800-711-1888, tem o nosso site, www.ibametro.ba.gov.br, e a nossa ouvidoria. Está sempre à disposição para atender o nosso consumidor baiano. Muito obrigada pelas informações, pelas dicas também, né, Cazé? Para os consumidores, Gildazio Rocha, diretor do Ibametro, falando para a gente sobre essas ações de fiscalização que o órgão faz nesse período do ano. Obrigado, Lara. Dá um abraço em Gildazio aí, agradece a ele pelas dicas e bom trabalho. Sempre feliz Natal também. Imagine, o queijo reino é aquele, né, que a gente conhece muito, típico do Natal, que vem na embalagem metalizada. Quase 200 gramas de diferença, ele falou, é isso? Pois é, então tem que ficar atento. A embalagem tem um peso, o produto outro peso, mas muito empresário esperto junta tudo e tem um peso só e ó, rasga o bolso da gente.